Felpudinhos, o desafio de hoje é você comentar o personagem que tá aí na tela, deixar o like, se inscrever no canal em 3, 2, 1 Se você conseguiu, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, então é isso, bora pro vídeo Seguindo pessoal, eu sou o Felpudinho e hoje eu estou aqui sobrevindo em um bloco apenas, mas é com duas pessoas Que é a minha namorada, que é a Ritinha, e a minha ex, que é a Bela, então velho, eu comentei ó Namorados, porque velho, eu tô lendo com ela e eu não sei o que pode acontecer, mas antes de começar esse vídeo, deixa o like também Se inscreve aí embaixo, ó, se inscrever é muito importante também compartilhar com pelo menos uma pessoa, velho Uma pessoa, com certeza você deve ter algum contato que joga, que gosta de Minecraft, então compartilha aí com seus amigos, com seu primo E é isso, tá bom? Um beijo pra quem já compartilhou, ó, se você compartilhar e voltar aqui no vídeo e falar que você compartilhou É, eu vou mandar só pra você, então ó, comenta aí embaixo quem compartilhou E também quero mandar um beijo pro Pedro João, tá bom? Que foi lá no Instagram e seguiram, muito obrigado pra vocês Pra Alessandra Pereira, pra uma, uma, quer dizer, má gameplays, acho que é isso, uma menina Pro Danilo Almeida, pro Sasuke, pro Games Edu, pra Laude Miguel Oficial Pra Joyce, Joyce, Joiki, acho que é isso, tá bom? Vladimir Moura e também o Gazel Underline Inazuma Eu acho que é isso, um beijo cheiro pra vocês que tem nome japonês aí, um beijão galera Olha, eu tô com essas duas pessoas, ó, vou até começar a quebrar aqui porque, ai meu Deus Ai, quase que eu caí, eu tenho medo de sobreviver aqui, ó E eu vou até falar com elas aqui, ó, assim, oi gente, tudo, tudo bem aí? A gente tava conversando aqui, meu Deus, deixa eu ver o assunto que elas tão conversando aqui Espero que não role muito barraco hoje Assim, ah, oi amor, por que você chamou essa pira? Gente, calma aí, educação aqui Aff, de novo essa broaca, brocréia Meu Deus, gente, eu tava com esses vídeos brincando, mas é muito engraçado Chilfeia, gente, ó, eu tô aqui na paz Eu espero que vocês também tenham a paz quando novo aí, nosso primeiro vídeo que nós estamos gravando no novo Então, velho, calma aí, gente, vamos na paz aí Vamos na paz que eu tô com medo de ter uma trita Calma, calma, gente, calma, gente Vamos fingir que, vamos fingir que todo mundo é educado aqui, né Paz, hashtag paz, galera, comentei, hashtag paz Porque eu acho que a namorada e a ex-namorada, elas não deviam ficar brigando assim na vida real Porque, realmente, eles brigam, tipo, como se fosse cão e gato Tipo, como se uma tivesse a culpa da outra É um pouquinho estranho, né, galera Ó, ali do lado mostrou qual são as sequências dos blocos Então, o primeiro vai ser o do mato, depois vai ser a caverna Depois vai ser a neve, o deserto, a jungle, o oceano, nether e também da mansão E é isso, depois vai ter vários... Nossa, vai ser legal, galera Tipo, quando a gente vai quebrando, vai evoluindo o bloco Então, assim, vai passando de fase em fase Muito legal Bela chata Vai pranchar seu cabelo Isso aí indicou Meu Deus, deixa eu ver esse cabelo da Bela Meu, o cabelo da Bela tá meio bagulado Bem que o cabelo das duas são meio iguais, né, galera Ó, as duas tá com um coquinhozinho aqui Nossa, eu acho que eu gosto de menina que tem cabelo igual Porque ele aqui, as duas tem aqui o cabelinho e tal Aqui em cima É, eu acho que... Acho que... Eu acabei me abaixando pelo cabelo das duas Eu acho que o cabelo das duas é a coisa mais importante aqui Não, brincadeira, calma Ai, uma ovelha Calma aí, filha Espero que você não caia Porque se eu derrubar você, eu vou ficar um pouco mal Vou criar esse bloco aqui Já vou criar uma cerquinha pra eles lá pro outro lado E, velho Nossa, vocês estão bem Calma aí, galera Eu tô na paz Ai, meu Deus Eu gosto da Bela Porque ela é minha ex-namorada Então, querendo não Ela era bem legal comigo Só que ela mostrou um pouquinho traindo a gente, né Então, foi um pouco ruim Mas agora, meu Deus Eu gosto da Rita, né Porque mais é assim e tal Mas a Bela Ela não para de, tipo Ir lá no nosso mundo e tal E ficar dando cantada Ela é assim, galera Ela é seio dessas gracinhas e tal Mas eu vou fingir que a Bela É nossa amiga, só Nossa amiga antiga Que ela falou assim Meu cabelo tá melhor do que o seu Pelo menos É natural Ai, tá me dando um beijo Um beijo Um beijo, um beijinho Ai, meu Deus Mas é natural, velho Tô brigando com os cabelos Esse cabelo colhido aí Parece um arco-íris Iris cuspiu Meu Deus Ah, parece que um arco-íris cuspiu Amor, me beija, meu foda Ai, deixa eu dar um beijo aqui em você Eu acho que ela tá Vem Eu acho Calma aí, gente Sem briga Sem briga com a coisa aqui Calma, é na paz Sua Medrosa Calma aí, calma aí A Bela queria falar Gente, vai começar Agora começou o barraco aqui Eu não queria que eu rola esse barraco aqui Não, gente Tava na paz Ai, gente Para com isso Parem com isso Meu Deus Parece que o gato Eu acho que a Bela queria falar o que O que você quer falar comigo Eu acho que ela queria falar um negócio comigo E aqui O que essa Bela tá inventando Calma, deixa eu quebrar esse bloco Eu acho que esse aqui é o bloco certo Toma Esse puxão de cabelo Meu Deus Tá puxando o cabelo dela Meu Deus Ah, não, galera Não dá Eu parei de grama Ai, ela tá chorando Ô, parque Meu Deus Meu Deus, gente Eu não acredito Ela até quebrou o pescoço Tá pra trás Nossa Parem Galera, eu não vou bater Ninguém vai separar não Porque tá muito engraçado Não dá Nossa Essa seborréia Meu Deus Eu não vou jogar mais com elas não Não dá Não dá não Não dá não Parei Eu parei É o seguinte, meu Eu vou continuar com elas sempre aqui Mas, velho Elas Elas não se comportam Você usa peruca Ai Nossa Você usa peruca mesmo, Rita? Que isso? Ah, normal, né? Peruca é assim, bonitona Nossa Eu não tava esperado Pra ver ela puxando o cabelo da outra Esse tufo de cabelo Pô Seu cabelo é com cheiro de bosta Ah, não, velho Esse vídeo já tá indo do controle Que barraco é esse? Para de puxar o cabelo dela Mano, mano Para com isso Sério, não É sério Eu vou voltar pro vídeo aqui Porque eu vi Para com isso Arranquei isso Eu vou agarrar Ah, não, velho E eu vou embora, galera Elas são todas numa guerra De puxar o cabelo aqui O que tá acontecendo? Não Não, 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 não Não, não, não Sério, sério, sério Vamos fingir ser educados Meu, elas continuam brigando Sem, meu Sem parar Eu vou tentar aqui Pelo menos uma pessoa aqui Que tá trabalhando Que sou eu, né? Porque as duas ficam brigando aqui Que nem criança Eu respeito Eu sou a ex do representante É isso mesmo, galera Minha ex aqui Mas, velho Elas são chatas Elas são brigando muito Não tá dando nem atenção pra eles Eu sei que a gente seria mais aqui Tipo Oi, velho Deixa eu quebrar o bloco aqui Nossa, quando a Bela Chega pra mim Assim, tá até um medo Até um medo Para com isso Ó, foi o Budinho O que foi? Ai, meu Deus O que foi, Bela? Pode falar Meu Deus Ela tá nem... Nossa, velho Eu acho que ela só A minha ex Falou meu nome A minha atual já bate nela Calma aí, deixa eu falar Vem aqui, Bela Pode falar aqui O que foi, Bela? Nossa, velho Essa Bela aqui Ela tem algum problema De não aceitar as pessoas E acabar o relacionamento Ela tem... Acho que é esse problema Ai, começou a chover Ah, não, velho Eu odeio isso Ei, que que é isso? Não Beija Não Não, 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 não Beijo Não, não, não Nem ferrando A chuva Que é isso? Não Não tenta Isso, não Tenta me beijar Ela tá tentando me beijar Ela fez a minha namorada Aí Eita, que que eu tava Eu não tinha nem nada a ver com isso Não, gente Eu perdi meus ítos aqui Caindo Eu perdi todos os itens Ah, não, velho Não dá Olha que elas tão brigando aqui Cuidado com a sua Sambresina de carvão, Bela Para com isso A Bela tá vindo pra cima Pra me beijar Gente, sério Eu chamei ela aqui Porque a Bela prometeu Não ficar fazendo barraco e tal Nossa Sério Sem briga Ah, não vai dar Não vai dar pra sobreviver com elas não Mas é o seguinte Se vocês quiserem que eu volto aqui Com esse caso de família Com esse barraco Que elas tão um puxando o cabelo do outro Uma chegando a outra Deixa muito like Compartilha com seus amigos aí Pra gente chegar aos 200 milhões De inscritos É isso Muito obrigado Valeu Um beijo Ó, a briga continua ainda Meu Deus, gente Para com isso De arreia Que é isso, gente Eu vou nem Vou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra gente